Eu já tive a oportunidade de falar sobre seleção e que para muitos é o objetivo, talvez até o objetivo final, o meu não é. E eu já expliquei as razões porque eu não gostaria de dirigir a seleção, mesmo porque o meu problema não se resolve dirigindo a seleção. E isso muitos vão para a seleção, mas por vaidade, sabendo que vão encontrar uma dificuldade muito grande para começar um trabalho. E a vaidade, às vezes, é maior do que o próprio interesse de cada um e eles vão mais por vaidade. Talvez nem seja pelo que vão ganhar, mas sim pela vaidade de dizer que foi técnico da seleção brasileira, o que, honestamente, eu não tenho essa vaidade nem essa vontade. Otelé, mesmo que você fosse chamado pela CBD, você não aceitaria? É quase certo uma recusa. Eu acho que não tem um bom clima para se trabalhar numa seleção. E além de tudo isso, eu disse, isso envelhece demais, desgasta, acaba não só com o profissional, como também com toda a sua família. Então, eu sempre trabalhei em clube e sempre foi o meu objetivo fazer um trabalho como esse que estou fazendo dentro do Palmeiras, que já me sinto gratificado em mostrar a todo mundo que realmente nós temos condições para fazer um bom trabalho. E aquele que quiser dirigir a seleção preocupado em fazer um trabalho com pessoas que queiram vencer no futebol, conseguirá. E além de tudo isso, eu tenho certeza que o meu sistema a ser imposto para uma seleção não seria aceito por muitos jogadores, principalmente muitos jogadores de cartaz, que não aceitariam os ritmos de trabalho que eu poderia impor. E para se ganhar, para se fazer uma boa equipe, é preciso que trabalhe. Não é com nome somente que se consegue fazer uma boa equipe. É preciso trabalhar, ter disciplina e conseguir tudo isso que nós conseguimos até agora, só diante de trabalho e disciplina. Você, Telé, pelo que disse há pouco, continua não gostando de trabalhar com estrelas? Não, não é isso. Para mim não faz diferença. Eu quero trabalhar com um bom profissional. É só isso. E infelizmente as nossas estrelas não gostam de trabalhar. E quando sentem que um técnico é um pouco mais duro, reclamam para o dirigente e quase sempre acontece, é o técnico espirrar, sair do seu caminho. Porque entre um técnico e um jogador, eles dão preferência ao jogador.